Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? Na última aula, nós vimos um debate sobre a redução da maioridade penal, tá? E vimos que era um programa onde eu tinha debatedores, perdão, que um tinha uma opinião favorável a essa redução da maioridade penal e o outro era contra, tá? Agora nós vamos ver a interpretação desse debate. Os debatedores apresentam alguma informação que você desconhecia? Provavelmente sim, né? Porque eles trazem dados, estatísticas, e isso não é muito comum, né, do grande público, o grande público ter acesso a isso. Qual dos debatedores é favorável à redução da maioridade penal? O Thales César, tá? E qual é contrário? O André Kendi, tá? Observe os trechos a seguir. Bom, eu sou favorável à redução da idade penal para 16 anos. Na verdade, acho que a questão dos adolescentes tem que ser vista de forma mais ampla. Identifique pronomes e verbos empregados que são comuns em gêneros como debate. Aqui eu tenho o eu, tá? O verbo sou em primeira pessoa também. E no trecho B, o termo acho. A que pessoa do discurso eles se referem? A primeira pessoa do discurso, né? A primeira pessoa do singular. Por que isso ocorre? Pelo fato de ser opinião do próprio debatedor, tá? Em sua opinião, por que o tema como a redução da maioridade penal gera opiniões controversas, né? Diversas, diferentes. Porque é um tema muito polêmico, né? E cada indivíduo analisa a medida com base em seu ponto de vista. Interpretações pessoais que fazem dos dados e das situações, tá? É muito difícil mesmo. O debate lido foi apresentado oralmente em programa televisivo. Que programa é esse? O programa entre aspas, tá? Com que intenção a emissora apresentou um debate abordando a redução da maioridade penal? Com a intenção de formar opinião do telespectador, visto que o tema é atual e socialmente relevante e controverso, tá? Quem são os possíveis espectadores de um programa como esse? Pessoas que se interessam por atualidades e discussões sobre assuntos polêmicos. Ao introduzir o debate, a jornalista Mônica van de Vogel apresenta os debatedores. Com que intenção isso é feito? Para contextualizar o espectador sobre o tema a ser discutido e para expor a formação dos debatedores. Por que a jornalista optou por apresentar a profissão dos debatedores? Ambos os debatedores são profissionais da área jurídica. O que isso confere ao debate? Assim, ao fornecer essas informações, a maior credibilidade nas informações e nos argumentos que serão apresentados. Com base no texto lido, explique com que objetivo um debate é realizado. Para que os debatedores defendam uma posição sobre um assunto socialmente relevante, de interesse de toda a sociedade. Então, o debate é muito formador de opinião também. Então, eu vou ver a pessoa que pensa contra como eu. Então, eu vou ver os argumentos que ela tem para poder persuadir, para poder levar o outro a pensar como ela. Para ver com qual opinião eu vou ficar. Durante um debate de opinião, de fundo, controverso, como o que você leu, além dos debatedores, há participação de um moderador que tem uma função específica no debate. Sobre a participação do moderador e dos debatedores no texto lido, responda às questões. Quem é o moderador nesse debate e que função ele desempenha? O moderador é a jornalista Mônica, tá? Ela introduz o debate, apresenta os debatedores e orienta a discussão. Fazendo em alguns momentos comentários para instigar reflexões e apresentar diferentes aspectos envolvidos no assunto em pauta. Que função cada um dos debatedores desempenha nesse debate? Bom, como nós vimos, são dois debatedores e cada um vai trazer argumentos favoráveis ou contrários à medida que eles concordam ou não com a redução da maioridade penal, tá? No início do debate, ao afirmar que é favorável à redução da maioridade penal, o promotor de justiça, Thales César de Oliveira, emprega um argumento para justificar e comprovar seu ponto de vista. Que argumento é esse? Ele afirma que a partir dos 16 anos, o adolescente sabe exatamente o que está fazendo, tá? Por isso, ele deve responder por seus atos. Além disso, afirma que o Estatuto da Criança e do Adolescente não está preparado para a criminalidade atual. Relei os trechos a seguir. Esses dados são do IBGE. A Unicef também mostra que 33 mil jovens morreram entre 12 e 18 anos. 33 mil jovens morreram entre 2006 e 2012. Ou seja, é uma parte da população que, ao invés de ser bem cuidada, está sendo mal cuidado. Duas das estratégias argumentativas importantes para persuadir o leitor, ou seja, levar o leitor a pensar como eu penso, sobre as ideias acerca de um assunto, são Eu posso usar dados numéricos e dados estatísticos para dar base aos meus argumentos, tá? Quando se fala que 1% dos crimes praticados no Brasil são praticados por adolescentes, que é da ideia de que é um número muito pequeno. É um número muito grande. Por quê? Porque o adolescente ingressa na criminalidade violenta a partir dos 16 anos. Então, não estamos dizendo que os adolescentes de 16 e 17 anos estão praticando 1% de todos os crimes. E os outros 99? De 18 até os seus 70 anos, quer dizer É óbvio que o número de crimes praticados por adolescentes, obrigatoriamente, tem que ser menor. Mas, ainda assim, quando considero 16 e 17% e 17 anos, 1% me parece um número assustador. Nos trechos, ambos os debatedores apresentaram dados numéricos ou dados estatísticos. Explique de que forma esses dados são incorporados como estratégia argumentativa em cada um dos trechos. Os dados, além de serem expostos, são analisados, direcionando o público-alvo para a ideia que se quer concluir. No trecho A, por exemplo, o debatedor afirma com base nos dados que os jovens não estão bem cuidados pelo Estado. No trecho B, o debatedor analisa o dado estatístico. 1% dos crimes praticados no Brasil são cometidos por adolescentes, colocando em um contexto que permite concluir que esse dado é significativo e assustador. Apesar dos dados numéricos e estatísticos serem uma importante estratégia argumentativa, Tales faz uma crítica em relação a eles. Observe-se, e o resto diluído nos demais litos, mas os principais são tráfico e roubo. Agora um detalhe que eu acho que é importante, porque a questão de número estatístico é muito perigosa. O número a gente pode usar, muitas vezes, ao nosso bel prazer, tá? Qual é a crítica em relação ao uso de dados numéricos e estatísticos em uma argumentação? O Tales critica o fato de os números poderem ser usados de uma forma perigosa, ou seja, apenas com a intenção de convencer o interlocutor a respeito de um assunto, tá? Então eu vou deixar como sugestão de atividade a página 162. Agradeço pela atenção de vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.